MADEIRO 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 A cruz do Salvador Madeiro ladrado, com pregos cravados Pesado figur Chegando ao calvário, pregaram na cruz O meu salvador Com a coroa de espinhos, com a fonte sangrando Ao pai suplicou Traspassado de dor ficou O meu salvador Às três horas da tarde Enquilou a cabeça e ali espirou Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro ladrado, com pregos cravados Pesado figur Aleluia Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro ladrado, com pregos cravados Pesado figur Pesado figur A cruz do Salvador Obrigado.